Olá pessoal, eu sou Jefferson Barbosa E eu sou Juliana Matos E nós estamos aqui, enfim, casados Nós estamos completando quase dois meses de casados Dia 14 nós completamos E nós estamos aqui para compartilhar com vocês um pouquinho dessa nova vida Vida de donos de casa, casados e mestranos Em 27 de setembro de 2016 nós ficamos noivos Inclusive nós soltamos um vídeo na época Vamos deixar o link na descrição Que a gente gravou no dia do noivado E em setembro nós completamos sete anos de relacionamento Nós começamos a namorar em 2011 Nós tínhamos eu 17, ele 18 anos 17 também Eu tinha 17 e 16 Eu tinha 17 A gente tem que verificar, mas eu tinha 17 e 16 Eu não tinha 18 Eu já tinha 17, então Foi em setembro Você também tinha 17 Queria ficar mais nova que eu Nós dois tínhamos 17 anos Eu estava no terceiro ano Jefferson havia acabado de entrar na faculdade Então nós passamos por vários ciclos juntos Então a nossa relação se amadureceu conforme esse ciclo 14 de abril a gente se casou Depois de dois anos de preparação De preparar a cerimônia De preparar essa vida Após o casamento E tem quase dois meses que a gente está experimentando essa vida nova Que é uma vida nova cheia de surpresas Mas também cheia de alegrias Alegrias do cotidiano De se descobrir de novo De se formar uma nova pessoa Uma pessoa que agora é duas pessoas juntas E é uma alegria todo dia De descobrir uma nova rotina De descobrir uma nova forma de viver E principalmente de me descobrir do lado dela E isso obviamente está associado agora Nós termos o nosso lar A nossa casa E apesar de ter aquelas questões De nós termos que ser responsáveis por fazer compra Por organizar a casa É algo muito gratificante Ter construído algo que é realmente nosso Nós podermos verdadeiramente palpitar na decoração Palpitar na forma que nós queremos que a nossa casa seja Para que ela seja um reflexo do que nós dois somos Decidir como que vai ser a nossa rotina O que nós vamos nos alimentar naquela semana São pequenas coisas que após casar Fazem um sentido diferente do que é A gente morava com os pais Então querendo ou não A gente recebia muito do nosso cotidiano Como a demanda daquilo que os pais decidiam para si próprios Agora a gente tem um controle maior Sobre a nossa própria vida E isso é uma experiência totalmente nova E chegar a um ponto de que até fazer compras é divertido Eu não quero soar de quando É algo da vida adulta Porque eu realmente sempre odiei no supermercado Eu também sempre odiei fazer compra E eu ficava estressada assim Muito grilada quando eu precisava acompanhar meus pais no supermercado E agora a gente se assusta quando passou duas horas no supermercado A gente demora muito tempo para fazer compra A primeira vez que nós fomos Nós chegamos no supermercado por volta de oito horas Aí de repente o supermercado começou a dar aqueles alertas que eles iam fechar Aí a gente começou a correr para comprar Porque a gente nem tinha chegado na metade do mercado Acho que a nossa agonia de querer passar por Eu gosto de querer passar por todos os corredores Conhecendo os produtos A gente não tem tempo para isso Mas é divertido E a gente está aprendendo a otimizar um pouco melhor isso E também agora como donos de casa A gente tem as responsabilidades nossas Do cotidiano Que querendo ou não não vomitir Antes ficavam para minha mãe Para a mãe da Ju E agora são a nossa responsabilidade Então tem que lavar roupa, lavar louça Lavador de louças Eu sou lavador de louças oficial E a Ju lava o banheiro A gente fez uma divisão Eu não gosto de lavar banheiro E ela não gosta de lavar louça Então a gente decidiu assim Odei, posso fazer qualquer afazer da casa Menos lavar louça E acaba que querendo ou não a gente se completa Uma coisa que um gosta de fazer O outro não gosta E a que os dois não gostam A gente entra em consenso E isso tudo ainda está associado a uma questão Que eu considero um tanto quanto problemática Que é ser mestrando Porque fazer mestrado Independente de como sua vida é É algo muito complicado realmente É uma fase que há muita cobrança De várias partes Por várias pessoas Inclusive de nós mesmos Então nós estamos aprendendo aos pouquinhos A conciliar a responsabilidade do mestrado Com essa nova vida que nós temos Então, eu não acho a gente corajoso Por ter casado cedo Porque eu acho que isso é uma concepção Que vai variar de acordo com cada pessoa Eu acho errado apressar as coisas No sentido de que às vezes Você não tem nem um namorado Você está louco para casar Vai apressar o relacionamento Nós não apressamos A gente ficou sete anos juntos Antes de casar Eu já tinha a pessoa certa Para a minha vida Então eu não casei apressado Eu conheci a Ju A gente ficou sete anos A gente ficou sete anos demorando Para ficar junto Então acho que tudo tem o seu tempo E vai variar de cada tipo de pessoa E tem um texto do casal do blog Que se eu encontrar Eu vou deixar o link na descrição Que eu gosto bastante Que eles falam sobre a ansiedade De ser feliz juntos E nós já estávamos com essa ansiedade O Jeff estava morando muito próximo Da minha casa Praticamente na rua de trás Nós estudávamos na mesma universidade E éramos na mesma igreja Então nossa rotina já estava Muito entrelaçada Muito mesmo Então chegava aquele momento De se despedir E parecia mesmo Que era uma separação todo dia Que tinha que acabar E esse era o sentimento Que a gente tinha E nós tínhamos então Essa ansiedade Esse desejo De vivermos logo realmente Como uma família E formarmos uma nova relação Uma relação Que comunicasse verdadeiramente Aquilo que Deus espera para nós E é assim que a gente está encarando Essa nova fase da nossa vida Que é aliado com outras fases Nessa nova fase de casados E donos de casa Aliado com também Essa nova fase de mestrandos A gente está encarando com alegria A gente tem coisas para fazer E cada vez a gente quer conquistar Mais coisas Que bom que nós temos coisas para fazer Então é isso A gente vai dar um recado para vocês E a gente vai se vendo por aí Vai conversando Sobre literatura e outras coisas Que a gente vai trazendo aqui para o canal E também sobre a nossa vida Que eu acho que esses vídeos São muito legais Para a gente ficar revendo no futuro Como a gente reviu o vídeo Que a gente ficou noivo No dia que a gente ficou noivo E se você tem algum apontamento Sobre isso que a gente falou Alguma curiosidade Algo que você deseja falar Por favor deixe nos comentários Não deixe de curtir Compartilhar e convocar o vídeo Obrigada Até mais E aí